Bom galera, atualização pra vocês e agora é dos uniformes, galera, vou mostrar aqui pra vocês, temos a patch aí de 15 ligas, 30, 50, 115 e 224 ligas, são todas as ligas do jogo, se você não baixou ainda, corre aí no canal, vai vendo os vídeos aí que lançamos os últimos, que vai mostrar a atualização com todas as ligas pra vocês, beleza? Beleza? Galera, a atualização aqui, eu vou mostrar pra vocês, foi dos principais times aí, né, das principais ligas, por exemplo, vocês vão ver aí na Alemanha, teve atualização ali, né, Bar de Munique, os uniformes, também Real Madrid, também aqui Liverpool, Manchester City, PSG, Chelsea, Dortmund, e aí vai galera, muitas atualizações legais aí pra vocês, beleza? Beleza? De vários times principais, tá certo? Também, deixa eu mostrar aqui, né, atualizamos aí os uniformes dos times da série B, da série C e da série D do Brasileirão, ó, vocês vão ver aí que são uniformes atualizados, beleza? Beleza? Todos os times, galera, todos os times mesmo aí, inclusive nessa patch aí de uniforme, a gente vai tá deixando alguns times que a gente atualizou recente, beleza? Pra versão aí PC, é só você fazer o processo que vamos ensinar aqui no final do vídeo, beleza? Então, esses times aí todos estão com uniformes atualizados, muitos gostam aí de iniciar com times lá na quarta divisão, né, terceira divisão, ou até no estadual, pra depois ir aumentando de nível aí, beleza? Crescendo com o time, então vocês vão gostar aí dessa atualização com vários uniformes, vários times com uniformes, beleza? É só dar uma olhada aí que vai dar tudo certo, vamos mostrar aqui como vocês podem tá atualizando e tendo aí todos os uniformes dos times, beleza? Vocês vão aí clicar no qualquer patch que vocês tenham baixado, tá certo? Clica com o botão direito, abrir o local do arquivo, abrir o local do arquivo, tá aqui a pasta do jogo, beleza? Vocês vão aí baixar o que tá aí no comentário fixado, pasta teens, é só extrair aqui, vocês vão extrair essa pasta aqui, ó, é rápido, tá bom? Não tá pesado, e é só mover ela aí pra dentro da pasta do seu jogo, nem precisa abrir a pasta teens ali, ó, ela vai aqui calcular, né, tal, e vai mover pra dentro do jogo aí, E provavelmente vocês vão precisar substituir, se você já tiver aí a pasta teens games, principalmente, né? Se você não tem ainda aí, ó, dá uma olhada no último vídeo do canal de atualização, que tem como você baixar aí o arquivo exe, né, que já instala direto, aqui é só substituir, beleza? E vocês vão tá atualizando aí, então, os uniformes dos times brasileiros, times europeus e muito mais, beleza, galera? Espero que gostem aí dessa atualização, um abraço pra vocês e até o próximo vídeo, valeu!